Para celebrar o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, diversas ações em âmbitos diocesano, regional e nacional estão sendo comemorados nesta semana. O Bispo da Diocese de Januária, Dom José Moreira, mandou uma mensagem aos comunicadores que levam à boa comunicação da Igreja. Meu irmão, minha irmã, estamos na Semana da Comunicação em preparação do Dia de Pentecostes, vindo do Espírito Santo. A nossa história é grande a comunicação. Desde o início da criação, Deus comunicou a nós. Os homens se comunicaram, várias formas de comunicar. A nossa história também tem várias maneiras de comunicar. Aqui tem vários instrumentos antigos. Imagine só, olha o celular, olha como é que era, olha o telefone, olha o meio do vídeo, como? Olha a fita, olha o disco de gravação, olha o telefone, olha o telefone, alô. Nesse mundo todo, hoje, com o computador, o celular, se comunica tudo o que quiser. Mas a verdadeira comunicação mesmo, é presencial, é agora. É a presença do pai com os filhos, os filhos com os pais, é um olhar, é uma presença, é um abraço. Mas estou aqui até o abraço, a comunicação é errada. Judas abraçou Jesus e a comunicação foi de traição. Que a comunicação nossa seja de verdade, de verdade. E o instrumento nosso, da igreja, é a palavra de Deus. A Bíblia, é a comunicação do pai, do físico e do santo, está aqui na Bíblia. A igreja vive com a palavra de Deus, é a palavra, a comunicação da salvação. Que nós, como igreja, a PASCOM, o trabalho da pastoral da comunicação, revele a verdade. O amor, a paz, esse que é importante hoje no mundo de hoje. Parabéns por os instrumentos de comunicação, os missionários e missionárias, da PASCOM, da comunicação. Vamos comunicar a verdade, em unidade, com a igreja, com o santo padre, com a igreja. Vamos comunicar a verdade. A comunicação não é para dividir, é para unir. Unir na verdade e no amor. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo abençoe a todos os comunicadores, os que trabalham nessa pastoral da comunicação. Que Maria, a nossa mãe, recebeu a comunicação do Espírito Santo e gerou nela o Filho de Deus. Vamos gerar também nós, o Filho de Deus, em você e no outro, com a comunicação boa do amor e da paz. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.